Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos ao meu canal, Ficou antes, onde você só encontra diversão. Eu fiz minha casa virar um salão de beleza. Uhum, é isso mesmo. Eu não sei quantos clientes vai vir, sabe? Porque o meu salão é simples e pessoas às vezes não gostam de coisas simples, mas eu vou ficar aqui na torcida para as pessoas virem ao meu salão. Então deixa muito like para o meu salão ficar à vista, entendeu? Porque eu estou começando e quando a gente começa, a gente começa por pouco. E tem gente que às vezes não dá valor por pouco. Então, me ajuda para chamar mais clientes para cá. Vou mostrar o meu salão para vocês, para ver se vocês gostaram, para ver se vocês aprovaram o meu salão. Já deixa o seu like e ignore o cachorro latino, porque é sempre assim, né? Quando a gente começa a fazer umas coisas, começa a sair barulho, não sei de onde. Mas espero que vocês tenham me escutado. O que acontece? Eu fiz tudo bonitinho e eu espero que eu consiga atrair clientes. Se você gostou do meu salão, vem também que faça um penteado em você, hein? Hum, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Aqui, gente, fiz tudo bonitinho. Aqui está a minha agenda, porque aqui tem o nome das pessoas que querem vir ao meu salão. Eu vou anotar o valor tudo direitinho. Tem máquina de cortar cabelo, tem óleo de cabelo, tem os... como é que se chama? O condicionador para passar no cabelo para fazer um penteado da hora. Tem make. Hum, quem gosta de uma make, deixa seu like. Comenta aqui qual cor que você usaria. Tem blush, tem os batons, os pentes e a escova. E, claro, fiz uma plaquinha salão pinklandia. De longe não dá para ver muito não, né? Mas eu caprichei aqui. Deixa seu like se você gostou, tá bom? Será que os clientes vão gostar? Não sei. Estou aqui na expectativa, inaugurando o salão e vamos ficar aqui na expectativa. Deixa seu like, se inscreve no canal para não perder como é esse. Vamos lá, hein? Vamos ver quem vai ser a nossa primeira cliente. Eu estou aqui esperando a clientela, espero que aconteça. Oi, aqui que é o salão de beleza. Olha só, uma cliente. Sim, seja muito bem-vinda. Você quer fazer o que hoje? Maquiagem, capila, o que você quer? Um cabelo e maquiagem. Cabelo e maquiagem? Isso aí é o assunto? Então, por favor. De brinde você vai ganhar um gatinho, tá bom? Olha os gatinhos aí, desculpa, não é o sonho. Mas tem que tirar ele daqui, porque a cliente chegou e é a primeira cliente, entendeu? Então, por favor, sente-se e fique à vontade. A senhora vai fazer o que mesmo? Cabelo e maquiagem. Entendi. A gente vai começar fazendo uma lavagem no cabelo, a senhora. Você vai para o casamento, você vai para onde? Festa. Para a festa? Não relaxei aqui. Ah, não, 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 não. Então tá. A senhora sabia que eu tenho um canal? Você se inscreve lá, deixa o seu like, comenta o que você achou do seu cabelo, com as suas amigas, vem aqui também no salão, o que você acha? Tá bom? Você vai me ajudar? Tá certo. Eu acho que eu vou chamar meu amigo. Tá bom. Depois você passa um zap para ele, para você chamar ele aqui, tá bom? Porque esse salão aqui é para mulher e para homem. Bom? Vamos lá. Então eu vou lavar o seu cabelo e já já a gente volta com o seu cabelo molhadinho. Pronto, o cabelo da senhora já está molhado. Vamos hidratar ele um pouquinho. A senhora está para o seu lar? Está no português. Peguei isso na bolsa. É, você vai escolher o pontear, tá bom? Uhum. Para ele mostrar. É, vai ser esse aqui. Hum, é rápida. Tem algum problema eu filmar o procedimento? Não. Não mostrar no meu canal? Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. Problema, tem um probleminha que a senhora é um pouquinho pequena. Porque seu cabelo é um pouquinho grande. E aí eu tenho que pentear. Talvez eu vou pensar que a senhora fique um pouquinho de pé. Tá bom? Nossa, mas você tem um cabelo muito grande. Posso que eu vou pensar? Fica um pouquinho. Você vem muito no salão? É, é a primeira vez. Fala um pouquinho mais alto. É a primeira vez. Primeira vez? Então vamos fazer assim. Se você gostar do procedimento, você chama suas amigas, seus amigos. Porque aqui o salão é para todo mundo. Tá certo? A senhora pode ficar aí então um pouquinho. Olha o cabelo dela, gente. É muito grande. Bate aqui, ó. Meu Deus. Vou fazer esse pente aqui para separar mais o cabelo. Porque é um dos melhores pentes para pentear cabelos cacheados. Quer ver o cabelo que demora mais a desembaraçar? É verdade? O que a senhora faz quando não vai no salão? É um... Pentear o cabelo sozinho. Pentear o cabelo sozinho. Você consegue pentear esse cabelão? É, tem que chamar a ajuda do meu irmão. Tem que chamar a ajuda, né? Eu também nem consigo, não. Vou fazer o penteado que a senhora pediu. Esse penteado custa 10 mil. Caralho. Então eu vou pegar o meu dinheiro. Tá muito caro esse negócio. Mas é, a gente tem que sobreviver, né? Tem que comprar comida. Não é verdade? Uhum. A um fofura que tu compra é uns 3 mil. Não é verdade? Você concorda comigo? Sim. Eu já vi a senhora em algum lugar. Eu acho que eu vi a senhora fazendo balé, é verdade? É. É você mesmo? Sim. Olha só, então é ela mesmo. Tem vídeo de você na internet da São Paulo, é? Sim. Então eu vou lá ver. Qual é o nome? Pinklandia. Agora é o nome do meu canal. Pinklandia. É o nome do canal, né? O coincidência é muito parecido com o meu canal. Senta aí. Eu vou colocar a câmera mais perto, para o pessoal ver o meu trabalho. Você se incomoda? Não se incomoda, não. Então tá assim. Vou aproximar aqui, pessoal. Para vocês verem de mais pertinho o nosso trabalho. Porque também a gente quer o like. Sem o like o canal não cresce. E o meu salão é um salão simples. E como eu falei no começo, as pessoas não dão muito valor, né? A gente faz assim. Você concorda comigo? Vou tirar o penteado aqui. Vou aproximar mais. Tá bom aqui. Vocês não vão me ver muito, não. O que eu vou estar fazendo é só... Vou fazer o penteado na nossa cliente. Olha como ela é linda, gente. Vamos lá. Esse penteado tá muito na moda e eu concordo com a senhora. Tá muito lindo. Vou fazer uns três aqui. Como a senhora pediu. Tá certo? Mas me fala. Você gosta de ir muito no salão ou você faz tudo sozinha? Faz tudo sozinha. Tudo sozinha? É. Alguém me contou por esse salão e eu pudei no mapa. Você pudei no mapa? Uhum. Caramba. E a gente achou tão rápido assim? Sim. Ai. Minha casa é aqui perto. Ai, que perto. Uhum. Eu posso ir várias vezes. É, tô aqui na torcida pra senhora gostar do meu trabalho, né? Porque nem todos os dias a gente tem um salão bom poento, né? Fala a verdade. É. Tem um salão aí que... Nossa! Então, falei, vou fazer a diferença. Vou fazer uns penteados da hora. Né, minha? Uhum. A gente vai pro salão pra ficar bonita, volta pior do que foi. É. Você concorda comigo? Concordo. Então, pronto. Fechou. Vamos lá. Vamos rapidinho aqui. Será que as suas amigas vão gostar? Eu acho que sim. Você faz o quê? Você faz curso? Ah, é. Você faz o quê? Balé. Ah, é o Balé. Será que as suas amigas do Balé vão gostar? Eu acho que sim. Você faz faculdade? Faz. Ah, será que as amigas da faculdade vão gostar? Eu acho que também sim. Também sim? Uhum. Faz certo. Tomara, né? Uhum. Porque o meu salão, amiga, é muito simples. Tem quase nada. É, mas é bom que a gente fica bonita. É, se as pessoas vindo... Se as pessoas virem no meu salão, conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando o salão, né? Você concorda? A gente vai trabalhando no salão, bota mais espelho, bota muita coisa. É, sim. Ah, é, né? Ah, é, né? Que eles passam sempre na faculdade, no balé... Mas eu tenho que ser coque e na faculdade que eu não sei rabo de cabalho. É, meninas. Rabo de cabalho, no balé? Não. Ou ao contrário? É o contrário. É o contrário? Uhum. Tem que ser... Ah, é, né? Porque é coque. Senão, atrapalha. Atrapalha? É. Ah, tem uns coques bem bonitos também, né? Uhum. Você gosta de usar coque? Eu gosto. A senhora gosta? Uhum. Às vezes eu gosto, às vezes. Só vou tacar a luz. Eu gosto de ficar com o cabelo solto, mas... É, tem que ir pro balé de coque. Não atrapalha. Tem que ir pro balé de coque. É uma das regras do balé, né? Uhum. Interessante. E a senhora vai virar uma profissional de balerina? Sim. Sim? Não. Então tem que chamar as amigas aqui. Tá assim, ó. Encontrei um salão, mandei aqui em Holândia. Faz maquiagem, faz unha. Faz tudo um pouquinho. Saber disso? Uhum. Você vai mandar um zap pro seu amigo pra ele vir aqui hoje? Sim. Vai que ele gosta também. Uhum. Quando acabar aqui, eu vou ligar pra ele, pra ele vir aqui. Certo. Então, vou ficar aqui na expectativa de ele vir. Porque o homem gosta mais disso. Quando ele vai do salão, ele gosta de fazer o quê? Contar o cabelo. Uhum. Pra que ele vem aqui. Contar o cabelo. Uhum. Né? Eu tenho que ir atrás do meu trabalho. Uhum. Vamos ver se a senhora vai gostar. Tô aqui na expectativa que você vai gostar. Ainda mais que você escolheu um exemplo na internet. Uhum. Mas eu estudei pra isso. Pra aprender a fazer tudo direitinho. Não é verdade? Tu faz curso? Tem que fazer. Se não... Se não... Tá tudo errado. Mas as suas amigas gostam desse salão? Você acha que fala? Gosta? Gosta. Tem uma que gosta de fazer unha grande. Que Deus do céu. Não tá nem pra... Tá lá... Tô lá dando quase nem meu sabalé. Nossa. Todo dia ela quase rasgou a meia colocando. É, porque essas meias assim... Essas meias assim rasgam. Uhum. Não é verdade? Uhum. Tô quase terminando o seu procedimento. Você disse que queria maquiagem também, não foi isso? Uhum. Bastante brilho. Bastante brilho. Bastante brilho. Ela é de capixosa. Vou passar mais um pouquinho aqui. Pra fechar e finalizar o seu penteado. A gente já tá quase terminando. Viu? Aqui no salário, papum. Muito rato. Uhum. A senhora vai ter que ficar em pé de novo. Vou passar um pouco a câmera. A câmera não fica muito em cima da senhora. Aqui assim, padrão. Vamos ver. O que que você acha? Se a senhora quiser mandar um recado aí pro pessoal do meu canal, pode mandar. Que aí, reposta. Pra ele não achar que eu tô fazendo uma propaganda enganosa. Entendeu? Uhum. Então, se a senhora gostar, eu quero que sempre a senhora venha aqui. Porque na próxima vez que você vir, você já vai ganhar um desconto. Porque você veio no meu salão hoje. Aliás, né? Eu vou te dar um brinde. Pra gente terminar aqui. Tá certo? Uhum. Eu não sei se a senhora vai gostar do brinde, né? Será que você vai gostar? Não sei. Não sei nem o que quer. Tá certo. Bom, tá. Já tô quase terminando. Pra fazer... Vou te dar. Calma aí que já tô quase terminando. Esse penteado aqui, às vezes, ele é complicado. A senhora quer trança? Sim. Ou a senhora quer solto? Solto. Solto assim? Uhum. O escacho bem reluzente. Uhum. Já solto. Vou dar um boladinho aqui. Uhum. Olha como é que tá bonito. Olha esse sol. É legal demais. Só se tá relaxando que já é bonito, né? Vamos lá rapidinho, senão a gente fica brava, né? Se a gente demorar muito, né? A senhora não tem nada marcado não, né? Sim. Ah, tá. Porque senão... A gente ainda vai pra make. Não quero que a senhora se atrase. Entendeu, senhora? Uhum. O que você tá achando? Tá doendo? Tá ruim? Tá doendo não. Mil desculpa que a senhora é um pouco embaixo. E não dá pra me dar uma cadeira. Como eu te falei, meu salão é simples. A gente tem como comprar aquela cadeira que é elevador. Uhum. Já ouviu falar? Uhum. A cadeira aqui é automática. Ela levanta. Se aperta, ela levanta. Eu não posso comprar essa cadeira. Mas um dia, eu vou poder. A senhora chamando seus amigos aqui, ela vai poder comprar. Daqui a pouco a senhora manda um zap pro seu amigo. Como é que é o nome dele? Nicolas. Nicolas? Nossa. Ó. A senhora pode olhar aqui, ó. Senta ali. Ó. Ficou mais bonito do que eu esperava. Nossa. Aqui, ó. Diretinho assim. Tá lindo? Uhum. Tá ótimo. Então, vamos pra make? Uhum. Deixa eu falar mais um pouquinho pra perto, pro pessoal ver a sua make. Mostrar mais pro seu rosto. Vou cortar um pouquinho eu. Mas não tem problema, né? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou colocar o teu amigo no próximo vídeo. Eu não sei. Tô pensando. Se o vídeo vai ficar muito grande. Eu não sei se os clientes vão ver. Eu não sei. Se o pessoal do canal vai assistir até o final. Será que eles vão? Eu acho que vai ter. Já tá dando 15 segundos. Eu acho que eu vou deixar pro próximo vídeo, pro próximo cliente. Parte 2. O que que você acha? Não sei. Vou fazer a parte 2 do vídeo. A parte 1 é você. E a parte 2... Eu vou deixar pro pessoal ver no próximo vídeo. Esse meu vídeo fica muito grande. Mas... Ele só quer cortar o cabelo, né? Sim, mas pra cortar o cabelo... Ele só precisa cortar o cabelo. Sim senhora. Demora? Demora. Demora um pouquinho? Não. Mas... Cabelo... Mas o cabelo dele tá... Tá quase no... Nesse aqui. Mas tá aqui assim. Não, não entendi. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo. Vai fazer o procedimento. A senhora quer qual brilho? Qual foi a sombra que você passou? Rosa. Então vai ser isso. Mas pra senhora, eu acho... Como uma profissional... Acho bonito esse aqui... Esse aqui... O que você acha? Vou botar aqui no cantinho. Esse aqui. Tá bom. Ela escolheu esse aqui, pessoal. Ó... Porque esse rosa é muito claro. Muito claro, não. Ela é muito forte. Entendeu senhora? Uhum. A senhora vai pro baler assim? Sim. Hum... Ai, né? Porque as balerinas brilham, né? Uhum. Vamos pro bruxo. Tá quase terminando. Tá bom. A senhora tem uma pele muito bonita, senhora. A senhora tem uma pele muito bonita, senhora. Eu quase me desato ela. Então... Tá muito bonita a sua pele. Vamos passar a rosinha aqui, vai... Tá bem bonita na sua pele também. Sim. A senhora passa uma boneca. Uhum. Pode esfregar a boquinha. Porque eu vou passar o brilho agora. O que a senhora tá achando? Vamos passar o brilho. Mexe na boca de novo. Uhum. Tá ótimo? Solta. O que é que você achou? Fecha os olhos pro pessoal ver. Saiu um pouco de pó aqui, ó. Oh my gosh. Não pode deixar raça de maquiagem que ela pote na sua orelha. Socorro. Pronto. Pode mandar usar pro seu amigo. Porque... Tem que cortar o cabelo dentro. Calma. Calma. 10 mil. Tem que passar aquele brilho. Não, a senhora já tá com muito brilho. Tá ótimo. Nossa, pessoal. Tá ótimo? Tá ótimo. Então vamos esperar o próximo cliente. Vou mandar mensagem pra mim. Ah, acho que esse eu tive que te dar o dinheiro. 10 mil, senhora. Senão... Como é que eu vou comer? Comprar meu pão? Eu vou te dar mais. Vamos, senhora. Deixa eu afastar aqui. Aqui, tem mais de 10 mil. Nossa, tô rica. Agora a senhora pode ir. Pra ele. Tá bom. Obrigada. Inscreva-se no canal. Até o próximo... Vídeo. Bebe!